A gente tem que dar o braço à tua sede que o Superman, ele é um dos personagens mais importantes da história em quadrinhos e até mesmo dos cinemas, mas pelo fato de ser um dos primeiros filmes de super-herói a ter um grande boom, as pessoas conhecerem mais. Se você pegar desde o primeiro filme até hoje, o último eu não vi, mas acredito que tenha isso, ele tem adequações do mundo atual. Ele fala muito sobre problemas do mundo atual. Então é isso que é muito legal. Inclusive essa aqui, DC Mais Aventura, traz uma história bem interessante porque mostra o confronto desse Superman do início, mais irredutível, implacável com o Superman contemporâneo, escoteiro, bom moço, é uma história bem interessante. Depois dessa animação a gente teve a série, duas séries com o Kirk Allen, que é essa daqui também ainda nos anos 40, e aí nos anos 50 é o primeiro Superman que ficou marcante, que marcou uma geração, que foi o George Reeves, que a Lois Lane era a mesma atriz até dos anos 40, e teve um longa, antes da série ser lançada, teve um longa que foi Superman e os homens tolpendo, então foi o primeiro longa-metragem do super-homem nas telonas. Muitos anos atrás, quando o planeta Krypton, home de uma raça de super-men, explodiu em espaço, o solo survivor era um garoto infantil, que veio para a terra com poderes e habilidades muito além dos mortais. Hoje, esse garoto, crescendo de manhão, é conhecido como Superman. Para melhorar ele em uma luta de luta contra a força de mal, ele mascaria como Clark Kent, a malvado repórter para uma ótima metropolitana no livro. E aí houve, a série durou 4, 5 temporadas de grande sucesso, George Reeves oficialmente se matou, né, e tem o filme Hollywoodland, com o Ben Affleck, que mostra a história dele. Com a Diane Lane, que está agora em Homem de Aço. Isso, com a Martha Kent. E que o George Reeves dizem que ele teria sido morto por um chefão de estúdio, porque ele tinha um romance extra com a esposa desse chefe de estúdio. Com essa tragédia, começa também aquela tal da maldição dos atores que vivem o Superman, né, que depois viria aí a prejudicar o Christopher Reeve, que ficou tetraplégico, o Brandon Wolf, que sumiu do... É, mas aquele ali tem justificativa porque ele sumiu, né? E um período muito grande até que, em 1978, foi lançado aquele que é considerado o grande filme, um dos grandes filmes do Ongo, talvez o principal filme em adaptação de quadrinhos para o cinema, que é Superman e o filme, com aquele ator também que até então é considerado a encarnação perfeita do super-homem, que é o Christopher Reeve. Não seria o que o Get Out? Porque ele sabia que a humanidade tinha a capacidade para o goodness, ele sete-nos o único filho. O nome é Kal-El. Ele vai chamar-se Clark Kent, mas o mundo vai conhecê-lo como Superman. Esse ano, Superman traz você o gift de flight. Superman, o filme. E aí E aí E aí E aí Obrigado.